Não, mas a gente não vai fazer, a gente vai aqui fora, a gente vai só tirar foto com a placa de interesse, dizer que nós viemos Se for o caso, é dizer que o proprietário da casa aqui apareceu e desconhecia o que foi complicado no edital Nunca nem viu esse povo, não? Não é, Roberto? Só que ela é ali, que malhava comigo lá na academia É, que malhava com ti? É, agora eu vou ver Chegue pra lá Aí tu não sabe... Ele tá sabendo, né? Deixa eu abrir o papão Beleza, obrigado Tá, então Aí a gente vai tirar a foto aqui com o endereço e tudo e pedir a ele que... Podia fazer uma declaração É claro Pô, apareceu também que houve, não? Agora liberamos isso e isso E aí, bom dia, tudo bom? Tudo bem? É, bastante claro Sou do sindicato, o menino também do sindicato Tá cheio de cargos aqui, ó, todo vigilante aí Ah, não vou entrar não, vou ficar pontuando É, não vai entrar não, vai ficar de fora Aí, ó, a gente veio... Só tem uma Vigilante aí que não é outra mesmo Vigilante aí que não é outra mesmo Tem pouca mulher Aí, como é que a gente faz então, Roberto? É, a gente faz a assembleia Diz que... Como é que o Moisés tá fazendo? Tá fazendo assembleia? Não, o Moisés quando vai não mobiliza o pessoal Agora não mobilizou aqui Chegará só ele e o cara tira foto do local Fala que não tem ninguém Não tem ninguém, hein? O caso isso aí é feito na casa de pessoas desconcidas? Não, não, não O cara quer malo, o cara quer malo Porque esse cara do sindicato do estado aí, ele tá usando de malandragem, entendeu? De qualquer um endereço, fala que teve assembleia Pra poder ele burlá-lo, é, burlá-lo aí, entendeu? Aí, pra chegar na justiça do trabalho, o cara falou Foi na assembleia? Fiz, tá aqui os endereços Mas aí os caras não vai atrás, né? É, pra ver Aí nós não viemos, né? Pra provar Igual no caso, se não... Igual ele falou que ia ter uma também no Valparaíso A gente foi lá, viu? Era uma residência normal Ninguém... Nunca nem tinha visto falar de sindicato Igual que deve ter um endereço Se você nem conhece, sabe nem o que que tá acontecendo Se não tem duzentos homens aí na tua porta Tu não sabe o que que é É, não Eu já olhei esse Eu já olhei esse Será que que eu fiz isso? Não, ó O Gê está caçando, né? Tá mesmo A gente pensava que aqui era a casa do vigilante também Mas acho que eu não tô devendo muito Tem um vigilante, ó Tem até um vigilante, o Alan Ele tava aqui pra gente, assinou Mas ele foi do meu modo Nessa casa Toda vez a casa dele É, o Alan Trabalha lá no Itaú No Itaú do centro Entendeu? Desce força Tá na casa dele até que, né? Mas tá é no teu endereço, pô No dia eu venho Como é que eles pegam as delas? Eles pegaram em alguma conta Ah, não Eles pegam qualquer coisa Qualquer internet, pô No Correio lá E aparece Não, Cidade do Diene Vamos procurar o endereço aqui Aí, opa Essa casa... Pronto, joga lá É, aí já Isso acontece Acontece, cara Uma vila na... É? É? É Eu tomei Eu tomei Eu tomei lá de Goiânia Não é gabunga, cara Di vozinha Aquela eleição lá, fi Foi rala pra nós Foi, cara Nossa Rapaz, nós ralamos Fica à vontade, tá, cara Desculpa aí É uma coisa aí É, Ederson Falou meu gatinho Vamos ver É, agora Aconteceu Desculpa waktu Fiz um vídeo dele lá Falando Aqui